sagrado e segredado são duas palavras que andaram sempre juntas em uma época onde a internet nem existia mas há quem use a internet para ajustar E aí O que zomba hoje está aqui no lugar todo especial e o meu entrevistado é pai branco de Oxalá Pai, obrigado por ter aceito o nosso convite e para começar, é onde vem pai branco? Eu que agradeço Eu iniciei no Jejo com a Jexá no ano de 2000, final de 99, 2000 Quero saber o nome da minha primeira mãe santa? Sim Minha primeira mãe santa foi Lúcia de Chaparnã, no bairro Bom Jesus A primeira bandeira a gente sempre leva com muito carinho Às vezes as amizades, o contato direto se rompe Mas Chaparnã, como digo, é minha primeira bandeira, meu padrinho, minha passagem, meu segundo pai, primeiro também Sim E quando o senhor recebeu axés, enfim, tornou-se pai de santo, o senhor quer ter um novo, né? 30 anos Sim É, eu recebi meus axés há 5 anos atrás na Nação Cabinda Comecei no Jejo com o Jexá e na Nação Cabinda eu ganhei meus axés, acredito eu, que merecidos Porque foram anos com muito desgaste físico, financeiro, psicológico, emocional, né? Então, sempre foi, eu sempre fui muito a fundo as coisas, sempre eu criei os mais velhos, que geralmente são os que tem maior conhecimento Que não quer dizer que sempre são os que tem maior conhecimento Mas geralmente tem uma bagagem maior E em cima disso, eu fui me aperfeiçoando, vamos dizer assim, né? Perfeito a gente nunca é É uma caminhada de aprendizado cotidiano e considero eu que sei muito pouco, na verdade Que momento o senhor imaginou que a internet podia aproximar as pessoas da religião e desmistificar algumas coisas? Olha, na verdade, na verdade, em nenhum momento Porque eu comecei meus vídeos em função da divulgação do livro, né? E aí o pessoal começou a curtir, curtir, compartilhar Aí eu tive aquele estalo, sabe? Vou começar a falar mais do conteúdo, explanando mais Abrangendo outros assuntos que também não tem escrito, né? De repente um futuro livro, uma futura publicação E aí começou a dar o, vamos dizer assim, o retorno, né? Do público E comecei a seguir fazendo os vídeos aí Sempre procurando orientação das pessoas Nós temos um grupo, que é essa camiseta que eu estou vestindo, que é o Herança Africana Onde nós temos uma boa quantidade de religiosos, babalorixás, iniciados E sempre que se vai publicar alguma coisa em vídeo, é jogado lá como filtro Então, muitos dos meus vídeos não servem só a mim, ao meu conhecimento É uma pesquisa que é feita de uma forma geral Com outras pessoas, cada um dá o seu ponto de vista E eu procuro pegar um ponto de vista que se encaixe melhor a todos, né? Aí o livro, o livro surgiu em que momento? Olha, como eu te disse, né? Devido a questionamentos meus mesmos Porque quando a gente se inicia na religião A gente não tem conhecimento de nada, né? Aí vamos expondo uma coisinha aqui, outra coisa ali, uma coisa maior lá adiante E eu sou filho de Oxalá Sou de Oxalá moço, de Oxalá da cumpra e manjar, né? Sou aquariano também Então, isso é uma coisa minha, nata Eu estou sempre me questionando as coisas Aí comecei a fazer estudos, perguntar aqui, perguntar ali Buscando orientações com padrinho, com avô de santo, com madrinha Com madrinha de Axé Muitas vezes com filhos de santo também, né? Porque às vezes eles vêm de outra casa Que tem uma cultura familiar um pouco diferente Então a gente vai vendo a religião como um todo Como digo assim, o que eu tenho no livro não é o que eu faço dentro da minha casa O que eu explico nos vídeos não é o que eu faço dentro da minha casa Mas é o que a gente tem de entendimento que a maioria faz Positivamente, é claro E aí surgiu a ideia de compartilhar com as pessoas Através de um livro, né? Através de anotações Porque me questionam da seguinte forma Hoje nós temos a nação cabindo a um povo imenso E a nação jeja um povo imenso Jeixá um povo imenso Aí um faz diferente do outro, né? Aí um diz que o outro está errado Só que os dois fazem diferente Eu digo que está errado, diz que eu estou errado Será que nossos antepassados Se tivessem um registro Hoje nós não teríamos uma prática de culto preceito Um pouco mais centrada? Acredito eu que seria diferente igual em algumas coisas Mas não tão O senhor acha que assim como a religião católica, evangélica, por exemplo Tem a Bíblia, falta para a nossa religião um registro? É claro que não como Bíblia Porque a gente não pode ter uma palavra mais alta que a dizer se o povo alorixás Eu não posso ter Eu não posso ter uma verdade única e absoluta Mas se houvesse no passado Com certeza Feito, seria melhor? Com certeza Porque tu é de cabinda, eu sou de cabinda Dez pessoas da cabinda Tenham dez cabindas iguais Hoje nós não temos Nós temos dez pessoas, dez cabindas diferentes É gente mais antiga fazendo cabinda de um jeito É gente também mais antiga fazendo totalmente diferente É gente nova Eu não posso dizer que eu faça cabinda pura Ou que eu sou o rei, o prista da cabinda Não, eu não sou nada na cabinda Quem são, são os alixás Eu estou começando a minha caminhada Com quase 20 anos de religião Estou recém começando Mas acredito sim Que o registro escrito Ele tem um valor imenso Nós temos as civilizações egípcias, por exemplo Ficou esculpido na pedra A história deles E acho que isso é muito importante para o povo Não ensinar as pessoas como fazer Porque o fundamento religioso Da minha bacia Da minha família religiosa é um Embora sejamos do mesmo lado Da mesma nação O ensinamento da família Cultural da tua família Vai divergir em algum ponto Então não na questão de Eu escrevo para dizer o que é certo Não Eu escrevo um ponto de vista Onde muitas pessoas entram de acordo E também existem pessoas que não vão de acordo Mas sem dúvida O registro ele é muito importante para tudo O senhor vê preconceito por ser novo E ter tomado essa iniciativa? Já houve muito preconceito Hoje eu não considero que haja preconceito Porque quando eu converso com uma pessoa Falo sobre religião Muitas vezes eu me coloco à frente De pessoas mais velhas No conteúdo que eu estou falando Na forma que eu exponho as coisas simples Porque tu pega uma pessoa com 100 anos Nem todas, mas às vezes Ela vai te falar um monte de coisa E tu não vai entender nada Quando eu vou falar de religião Com o pessoal, com as pessoas Eu sou muito simples Inclusive eu tenho uma amiga minha De Oxum Que ela disse Às vezes eu vejo os vídeos do Branco O pessoal está debatendo lá um assunto no grupo Eu vejo um vídeo do Branco Parece que está ensinando a fazer um bolo Ou uma sopa Né? É claro Que a gente transmite o fundamento popular O fundamento íntimo A cada pai de santo A cada casa Não tem como Até porque o fundamento da minha casa Começa com o Efã Com o meu orixá Oxalá e Efã Pode ser de Oxalá 500 pessoas Pode ser de Oxalá Oxalá e Efã Omi Beremi Ninguém vai ser Porque meu pai de santo É meu pai de santo Omi Minha bisavó é Beremi E assim vai vindo de família Embora nós não saibamos A origem Toda nação cabinda Por exemplo É Kamuká Nós nos abaixamos Para o Kamuká Por quê? Porque ele é o princípio De todos nós Ele é o fundador Né? Então todos nós somos Kamuká A gente se abaixa Fechada a roda Porque está ao mesmo tempo Que está se reverenciando O orixá E está se reverenciando O ancestral Por isso que é fechado Se compra Timbuá Que é tua Traleba Né? Porque é um fundamento Direcionado ao ancestral Então eu te abaixo Na reza do teu pai de santo Eu me abaixo Na reza do meu tataravô de santo Porque todos nós somos Tataranetos Bisnetos Netos Filhos De Valdemar Babá Valdemar Por todo respeito Então as pessoas Coisas simples O pai de santo Você está obrigado A te abaixar Para Kamuká Mas se explicar O que é aquilo Que você está fazendo É muito pouco Aí as pessoas Fazem por obrigatoriedade A religião Não é obrigatoriedade A religião É fé É devoção E amor Né? É como digo assim Não só esse exemplo Mas como praticamente A maioria dos preceitos Religiosos Se faz Sem saber É um ato De reprodução Aí você diz Ah o fulano A fulana lá Tem um grande fundamento Ele tem uma grande Experiência prática De como fazer Porque fundamento É tudo que dá origem É a fundamentação Uma casa Sem o alicerce Sem o fundamento Ela vem abaixo Fazer uma casa Qualquer não sabe fazer Mas o resultado É a resposta Não por nada Mas um milho torrado Para o bará O abadô do bará Tem uma grande fundamentação Começa lá na panela Desde a escolha do milho Porque se tu não escolhe Aí é para outro tipo de serviço É outro axé Que está imantado Por ali No momento que tu está comprando E escolhendo aquele milho Já tem fundamento No momento que tu vai fazer o milho Na panela Já tem outro fundamento Tu passa na pessoa Aquele fundamento vai Está sendo canalizado Ele vai refletir E agir na vida da pessoa Ou não É simples Dentro disso que o senhor falou De explicar o que acontece Nos fundamentos O senhor tem feito vídeos Que tem viralizado na internet Eu vou falar deles Logo depois do nosso comercial Das pessoas que nos apoiam Aqui no Kizong A gente já volta A gente já volta Voltamos com o Kizong O Kizong Batim Um lugar todo especial Pai Por que escolheu esse lugar? Pedra redonda A pedra redonda Do nosso povo de religião Nós temos um grande conhecimento Que Muitas das obrigações De um ló De orixás Que voltam à natureza São entregues aqui Escolhi Justamente porque tu me deu A opção Escolher um local Porque eu poderia ter feito em casa Mas o reino do orixá É aqui Essa é a minha concepção O verdadeiro Crono de Xangô É a pedra É a rocha Xangô é o rei Ele está sentado Na pedra E eu não estou aqui para aparecer Para fazer uma auto-imagem Eu estou aqui para divulgar a religião Então eu achei mais adequado também Expor o orixá Inclusive Ocupando o espaço Futuramente nós temos em dezembro Um evento de conscientização e preservação Do meio ambiente Que vai acontecer junto à festa de Oxum Oito e nove Porque é o espaço do orixá Nós temos aqui uma figueira ao lado Na beira da água Para nós é Chapana Belujá Uma figueira de mata É Chapana Sapatá E cada figueira tem o seu fundamento Nós temos aqui o pessoal Que acende vela dentro da figueira O pessoal que larga lixo Detrito Quer dizer A gente está exaltando o orixá Ou a gente está regredindo Porque é uma coisa que eu vou te dizer Pode ser polêmico Mas assim O público Que enxerga a nossa religião de fora Eles têm o visual público Não a fundamentação que a gente faz Antes, durante e depois O batuque O sagrado orixá As pessoas veem Bicho morto nas esquinas As pessoas veem Caco de vidro Garrafa Vela queimando Pegando fogo Tu me desculpa Mas se eu não fosse religioso Não estudasse a religião E não tivesse conhecimento nenhum Para mim seria uma questão satânica Porque a gente sabe Que Deus criou a água A pedra A árvore E toda a natureza A gente está cultuando orixá Ou está depredando Acabando com orixá Então Digo E confirmo Como vários sacerdotes dizem Que com o passar do tempo O orixá está se afastando Está se afastando sim Porque a gente não cuida Pode ter uma planta Se não cuidar Ela morre Com certeza E dentro do livro Dos vídeos Que o senhor tem feito Como eu falei No bloco anterior Que tem viralizado a internet Tem muitos fundamentos Vamos dizer assim Sendo explicados O que muitas vezes Não acontece dentro Das casas de religião Então Dentro dessas coisas Tem muitas coisas Que não pode Chega na casa de religião O pai de santo Não pode isso Mas acaba não passando Porque não pode E a pessoa Acaba fazendo por hábito Mas sem saber o porquê Então Eu vou lhe perguntar Algumas dessas coisas Eu queria que eu soubesse Uma rápida explanação A primeira delas Por que o homem Não pode ser pai de santo Da sua mulher Ou vice-versa Olha Eu vou te responder De acordo A minha cultura familiar Porque nós sabemos Que para cada resposta Existem várias outras Eu até peço um adendo Eu falei homem Mas também Porque um casal Seja homoafetivo Se nós olharmos Eu vou te falar assim Nós temos duas respostas A pública Que é a resposta Porque Deus quis Que é 90% para mais Das respostas Que nós temos Dentro da religião E nós temos A resposta histórica Eu diria científica Se nós olharmos Os padres e as freiras Por que eles não podem casar? Eles não podem casar Eles tem que ser marido E mulher de Jesus De Deus Porque lá no princípio Os senhores de fazenda Pais de padres e freiras Futuros, né? Tinham muitos bens Fazendas, lotes de terra Morrendo a freira e o padre Quem herdaria Se eles não tem Sucessores Se eles não tem herdeiros A igreja automaticamente Então eu te digo Pela resposta científica Não estou falando Em fundamento Até porque a nossa religião Ela é afro-brasileira Ela é de origem De matriz africana Ela é uma filial Se a matriz é na África A filial é aqui Então há uma deturpação Há uma mescla Também com cultura ocidental Eu sou pai de santo Certo? Aí eu tenho um filho de santo E ele tem uma esposa Se ela for filha de santo dele Eu já perco uma pessoa Para me pagar minha salidade Eu já perco uma pessoa Para lavar minha casa Entre outras coisas Aí nós temos o fator A mulher e o marido Hoje ele é pai de santo dela O orixá dela aceitou Que ele fosse pai de santo Amanhã eles se separam Aí ela vai casar com outro batuqueiro Te faço a pergunta Se o orixá dela não aceitar Ele como pai de santo E o novo marido Como fica? Acabou o casamento Está me entendendo? Porque o novo marido Ele não vai aceitar Que a mulher veio de um casamento Também religioso E não ser esposa dele E ela tem esse direito Até porque ela podia admirar O ex-marido como religioso E não admirar o atual marido Como religioso Então já vem contrapontos Que no meu entendimento Ele vai um pouquinho Além do fundamento O senhor acha que é mais cultural Do que o fundamento? Acredito que sim Porque em África Se nós tivermos um estudo E falarmos com pessoas estudiosas Em África o sacerdote Ele tem Às vezes mais de uma mulher Geralmente E eles iniciam todas elas lá E a nossa matriz A bebida alcoólica É muito empregada Nos rituais de orixá Feitos na África Lá nós não temos batuque Na África Lá na África Nós não temos candomblé Nós temos culto ao orixá Que aqui se mensigenou Veibará, Ogunha, Xangô E todos os orixás Tá certo Outras coisas Por que a gente não pode comer Algumas coisas por exemplo Arroz com galinha Arroz com linguiça Bom Vou te dar um exemplo principal Arroz com couve Arroz com linguiça Arroz com galinha O arroz com galinha Em praticamente todas as nações Pelo menos as que eu conheço Ele é uma comida fúnebre Sempre que falece alguém Que vai ser desfeito o orixá Se faz o arroz com galinha Se reverenciando o ancestral Nós temos a questão cultural Onde acredita-se que O povo como era muito pobre De condições financeiras Sempre tinha o arroz em casa E a galinha Essa é a questão cultural E nós temos a questão fundamentada também O que acontece? A ave Ela é empregada em todas as obrigações Enquanto a pessoa não tem um bori Ela é encostada Em uma casa de religião Ela tem uma segurança de saúde Uma segurança de cabeça Mental que seja No momento que ela faz o bori Que é o elo principal Ela está assumindo Seu caráter como religiosa No momento do bori em diante Ela vai trilhar o caminho sacerdotal Que seria Particularmente para mim Porque eu sou assento orixá Para quem vai ser taiti santo Porque toda a saúde A doença O que for Se resolve no bori Se a cabeça da pessoa não resolver Não adianta o orixá querer dar E ela negar Mas o que acontece? O arroz com galinha Como eu estava te falando A ave Ela é empregada em todo o processo De feitura religiosa Desde a menor Que é o bori Ou o miaró coberto Que seja Até o assentamento do orixá A ave Ela é empregada Nós temos similares E paralelos Desde a natureza Como a areia do rio Para a canjica amarela A areia do oceano Para a canjica branca A pepita do ouro Para a oxum A canjica amarela E nós temos aí Nesse ritual As aves representando As obrigações E temos o arroz Também representando As flores de chapanã Que são os corós Que a gente chama também De florzinha Quando dá na obrigação E também de arrozinho Alguns chamam Então esse arroz com galinha Representativamente Ele está dizendo Que as obrigações Do orixá feitas Celebradas ali Que é a última celebração Estão sendo desfeitas É uma comida fúnebre Aí nós temos o arroz Com linguiça Que também tem A questão tradicional E a questão fundamental Seria Se desfazendo O reino animal Aquele legume Está se libertando Desse plano Nós temos o arroz Com couve Se libertando Do reino vegetal Que o nosso mundo é isso É vegetal E animal Esse é o nosso mundo E nós temos o arroz Com arroz de leite Que de acordo A nação De acordo Ao fundamento Particular de cada casa Ou ele serve Oxalá Ou ele serve Aos eguns Geralmente Nem sempre Na nação cabinda Quem cultua A ancestralidade Faz o arroz O arroz de leite Para os eguns Mas isso varia muito Está certo Outra coisa Por que as pessoas Não podem saber Que se ocupa? A gente sabe Por que a África Na região negra Ela é Uma das regiões Mais pobres? Pois é Porque lá Existe uma riqueza Natural Assim como no Brasil Existe uma riqueza natural De petróleo Diamante Ouro Entre tantas outras riquezas E eles estão lá Morrendo de fome Porque nenhum governo Tem o interesse De enriquecer E fortalecer Um povo Nem fisicamente Nem com intelecto Qualquer guerra Qualquer coisa Que dê Se invade lá E se retira Os recursos Enriquecendo As nações de fora Nações unidas Não sei Desunidas Não sei Se eu te disser Como não deixar Não deixar a pessoa saber Ele tem as ferramentas Ele trabalha com a mente Ele tem em mãos O inconsciente O semiconsciente E o consciente Agora Se a pessoa sabe Ou não sabe Ou se tem casos Que a pessoa sabe Não sei Mas se tem as ferramentas Para isso Tem É como um campo É um campo Cheio de De riquezas Quanto menos Descoberto for Quanto menos se mexer Menos se estraga Aquele terreno Entendo eu Por esse ponto Tá certo Pai Nós vamos para mais um bloco Logo depois Dos nossos comerciais Papo segue Aqui com o Pai Branco De Oxalá Pai Branco Voltamos com essa conversa Aqui esclarecedora Com o Pai Branco De Oxalá Falar um pouquinho Do senhor agora Pai Quem o senhor admira Na religião Na religião Admiro várias pessoas Vários pais de santo Particularmente assim Eu gostaria De não citar Nomes deles Desses pais de santo Mas são muitos Sem dúvida Pessoas que eu me iniciei Já via Eu já via Eles Exercendo a religião Mas religiosamente falando Como um todo Para mim Os que estão acima São os que estão Mais próximos de mim Meus filhos de santo Eu admiro todos E é uma coisa Como falo Meus filhos Eu admiro vocês Primeiro pelas pessoas Que são Se são bons filhos Eu sou bom pai Se eu sou bom pai Também A tendência É ter bons filhos E foram os orixás Deles Que me aceitaram Como pai de santo Como dirigente espiritual É o orixá deles Os meus filhos Que aceitou Que eu cortasse Que eu desse a mão E abrisse a boca Do orixá Para ele comer São esses orixás Que estão dentro Da minha casa Junto com o pai Oxalá Então Quero aproveitar E agradecer Todos os meus filhos Eu amo muito vocês Gente Bonito Pai E o que Que não tolera Na religião Nem na religião Nem fora Mentira Eu costumo dizer O seguinte Me dê um tapa No rosto Mas não me conta Uma mentira Que é uma coisa Que eu vejo cotidianamente Porque Hoje chegam lá Na minha casa Pessoas de tudo Que é lugar Né Inclusive agora Próxima semana Eu tô indo a Florianópolis Tem obrigação Em três casas De filhos lá Eu não exponho muito Na rede social Quem é meu filho Quem não é Porque Assim como entram Daqui a pouco saem Eu acho desnecessário Expor Mas nós temos A questão do ebob Feitiço Do serviço Uma coisa Que tem que ficar Acho que muito clara Eu não posso Através do serviço Fazer com que o orixá Te dê uma coisa Porque eu sou Ferramenta do orixá O orixá me governa E me comanda Não sou eu Que comando o orixá Então Tudo aquilo Que tiver de merecimento Positivo Uma predisposição De acordo ao teu esforço Vai ser colocado Na tua vida Pra ninguém tirar Vai ser fortalecido Potencializado Porque A gente sabe Que as cargas negativas Elas são muito vivas Tanto na nossa religião Como fora da religião E é muito mais fácil Tu destruir um muro Do que tu construir Tijolo por tijolo Então a gente trabalha Sobre a predisposição Não existe batuqueiro Que faça mágica Aqui não tem nada Eu tiro um coelho Não A gente potencializa A gente trabalha Com magia A gente circunda Circula o que já existe Fortalece e protege Pra que não saia do teu caminho Pra que se fortifique Quem fala Que ciência e religião Não andam lado a lado É porque não conhece batuque Porque a religião de batuque A religião do Orixá Que é toda fundamentada Na natureza E desdobrada No quarto de santo Ela é uma ciência assim Ela só não é uma ciência exata Porque depende dos teus passos Depende do ser humano Igual a leitura de Búzio Na leitura de Búzio Nós temos a moeda Que é a situação Que nós estamos vendo A pessoa pra qual nós estamos jogando Nós temos a guia de Búzio Que é o universo Nós temos a caída do Búzio Que é o Odu Que são as ligações Entre os Orixás E aquela pessoa em particular Então há uma previsão Por que uma previsão? Porque a precisão Ela é imutável Ela não muda A precisão é uma coisa Que não muda Ela é precisa A previsão é uma coisa Que pode variar De acordo aos teus passos E também a gente não pode esquecer Que o pai de santo É um ser humano O Orixá pode estar falando Absolutamente tudo certo E correto Em algum momento Ser interpretado De uma forma não correta Não costuma acontecer isso Mas pode acontecer A gente não pode dizer Que somos super heróis Super homens O pai de santo É um deus Não É um pai de santo A gente tem que ser mais humilde Que os outros Porque a gente tem a consciência Cada vez mais Que a gente está a serviço Dos Orixás A serviço das pessoas Então acho que Como costumo dizer Minha roupa de serão É minha roupa de batuto Mas isso é uma coisa minha Tem pessoas que se vestem Astronomicamente Que bom Só que nós temos Duas categorias Nós temos as pessoas Que são muito vaidosas Que fazem por ostentação E nós temos as pessoas Que se vestem bem Vamos dizer assim Porque se sentem confortáveis Simples A gente não pode generalizar E nem discriminar as coisas Porque eu quando Me iniciei na religião Acreditei que já tinha Um comprometimento Uma busca muito maior Que pessoas que estão Há muitos anos Então para mim A criança e o idoso O pai de santo E o filho de santo Para mim Todos vão ser iguais Claro que nós temos A hierarquia Porque sem hierarquia Existe a anarquia Então eu não posso Bater cabeça Para um filho de santo Mas se ele bate cabeça Para mim Não é para mim E também não é Para o meu orixá Porque se é para o meu orixá Ele vai bater só no quarto de santo Ele está batendo cabeça Para mim Representando toda a árvore Genealógica Da família religiosa dele Todos os ancestrais Sei que sim Vai caminhando Para o fim dessa entrevista A natureza é um lugar Faraônico de lindo A água As pedras Enfim De que forma O batuqueiro Tanto antigo Quanto novo Pode mudar Essas áudas Para não Agredir mais A natureza Como a gente Vem visto E cada vez mais Sendo noticiado Na grande verdade Justamente O que trouxe Essa depredação Foi a mudança Porque antigamente Não se fazia tudo exposto Não se largava Ebó Aqui Sobra de ebó Ali Seria agora Uma mudança Inverso Caminhando de costas Também tem fundamento Na nossa religião Caminhar de costas Todo mundo Caminha de frente Todo mundo Caminha de costas De lado Mas ninguém sabe por que Uma roda de batuque Se ela estiver andando Para trás A gente para Que dá irreverência Aos que já se foram É contra o tempo Mas eu acredito Que a conscientização E a preservação Na verdade Não tem uma explicação Basta ter um bom senso Se tu tiver a sabedoria O esclarecimento Que as coisas Que tu cultua São orixás E que esses orixás São diretamente ligados E vinculados à natureza Que sem natureza Não existe orixá E sem orixá Não existe natureza A gente vai começar A cuidar e preservar Das coisas Basta eu acho Que os pais de santo Explicarem melhor Para os iniciados Porque tu alimentar Um ori De uma pessoa Não é simples Pegar lá O gala, galinha O pombo E cortar em cima da cabeça A principal sabedoria A principal Alimento do ori É a sabedoria É tu transmitir O conhecimento Então esse ori O conhecimento Ele vai se expandindo Ele nunca diminui Já uma obrigação Que tu faz Ela enfraquece Todo ano Tem que renovar Como é que pode Para comprar o livro Para comprar o livro Podem entrar Na nossa página Lá no facebook O livro dos batuqueiros Nós temos ali Os tópicos do livro Que vai desde o início Da criação de Olorum E encerra Adentrando no mundo Aos eguns Muito importante Salientar Que não é um ensino A distância Um EAD É assim que se faz Não É um ponto De entendimento meu É um estudo meu Particular Que muitos vão de acordo E muitos vão a desacordo Vou do pé Quer deixar algum recado Para as pessoas Que estão lhe assistindo Que lhe acompanham na página Bom Falando de pessoas Que eu admiro Fora religiosas Eu agradeço ao Gabriel Que está fazendo a câmera Ao Israel Que me deu essa oportunidade Que não é para mim É para a religião Para que haja um maior esclarecimento E para que abranja O nosso público religioso Gostaria eu De não falar nenhuma besteira Hoje Representar bem O povo de religião Sintam-se todos abraçados Muito obrigado A gente também Eu, o Gabriel E toda a equipe Que zoma Lhe agradecemos Pela disponibilidade Agradecemos você Que nos assiste Toda semana E semana que vem Com certeza A gente está aqui de novo Com mais um que zoma Para você E aí E aí Obrigado.